Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com Mortal Kombat 11, meus amigos, é isso aí. Estamos aqui partindo para o capítulo 8, que é o capítulo da Sony, exatamente de onde a gente parou no nosso último vídeo. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. E antes de começar, meus amigos, novamente eu gostaria de lembrá-los aí para poder conferir as séries também do Mortal Kombat 11 Moda História do Max Viana e do Combo Infinito também, galera, para poder ver as reações deles lá. Eles também estão fazendo essa cobertura nos canais deles, então bora lá, cara, dar aquele prestígio e conferir as reações, que também é sempre muito legal. Então, sem mais delongas, vamos lá, começar o nosso capítulo da Sony. Olha aí, o clube da luta, rapaz. Filha da mãe. Cara, o cabal do passado. Safado, mano, é tiçando o cara, velho. Cara, eu espero que esteja pronta para uma rincança antecipada. De que droga você está falando, cabal? Você me torturando para descontar no Dragão Negro? Vai apanhar para deixar de ser trouxa. Falt. Ou não, né? Ai. Zuei, cap. Ai. Toma. Ela não tem os negócios no braço que o bro... Ai. Ai, Feroblô. Bom, já gastou. Au. Bora lá, que começa direto. Legal esse combo. Ela está passando o negócio no braço, mano. Vem cá. Toma na cara. Não, um chapéuzinho. Existe em todo rumor que houve. Já cansei de batucar para louco dançar. Vem cá, seus covardes. Caralho. Chamou, hein? Tentador, amor. Mas o nosso próximo oponente vai ser... Uma beleza. Coitado do Johnny. Vai apanhar de graça. Merda. Vai com aquele momento do trailer do suíte que a gente fez vivo, né, cara? Olha aí, ó. Eu não vou lutar. Que escara, filha da mãe. Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse, eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dar a tempo de achar uma saída. Então, engole teu orgulho e me bate. Cuidado com o que você pede, amigão. Nossa, véi. Boa, Cassie. O que eu acho, né? Ah, ela mesmo. Ah, garota. Essa foi bem treinada pela mãe mesmo, né? Ah, deve ser aquela hora agora que a Sonya, no trailer, luta com o Iron Black e dá uma bica na cara dele. 3, 2, 1... Ah, boa. Olha só que emoção. Olha só que emoção. Capturar a lendária Sonya Blade. Vai nessa, trouxa. Ah, eu não tenho negócio pra poder atirar, mano. Saco. Esse agarrão dele é muito demorado, cara. Boa. Ah, tá. Cala a boca aí, o Iron Black. Ah, eu peguei primeiro no agarrão, safado. Não. Boa. Boa. Eu acho que é isso. a nossa não deu agarro não a merda a 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